Não consigo achar que isso é normal E do nada você foi tão radical Me tratando com tanta frieza Vou deixar de sofrer Vou tentar te esquecer Procurar ser feliz Sei que não é fácil, mas tenho que resolver Vou fazer o mesmo com você Te desprezar pra aprender Valorizar o amor que eu te dei Mas você vai sofrer Vai colher todas as patas que me fez Vou seguir e tentar dar volta por cima Mas você vai sofrer Vai colher todas as patas que me fez Vou seguir e tentar dar volta por cima Não consigo achar que isso é normal 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 Sei que não é fácil, mas tenho que resolver Vou nascer o mesmo com você Te desprezar pra aprender Valorizar o amor que eu te dei Mas você vai sofrer Vai poder, vai poder Vou seguir e tentar dar a volta por cima Mas você vai sofrer Vai poder, vai poder Vou dar a volta por cima Vou seguir e tentar dar a volta por cima Mas você vai sofrer Vai poder, vai poder Vou dar a volta por cima Vou seguir e tentar dar a volta por cima Vai poder, vai poder 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 Tchau, tchau.